Alô meu Rio! Luiz Lima! Um cara diferente disso tudo que está aí. Com seu jeito sincero, Luiz vai conquistando amigos. E com garra de campeão, encara com coragem os tramas do Rio. Luiz é um dos 10 melhores parlamentares do Brasil. Siga os princípios da verdade, da disciplina e da dedicação para fazer sempre o melhor. Por um Rio sem corrupção. No dia 15, vote 17.